Mas eu fui um forró no pé de uma serra Você me assinou assim, revê cadeia não me abandona Luba, greve, terra, comichão Na hora que o tempo desaparece Transforma em pé de céu causada Boa noite, Caicó! Boa noite! Boa noite, gente! Saudade de tocar nesse terreiro, nessa casa Que saudade que a gente tava Já vai fazer aí mais de ano que a gente tá morando fora Já viemos aqui algumas vezes E essa casa fechava nos em Tristicina E tá aqui agora com muita luta, com muita peleja E tá aqui a gente fazendo esse movimento cultural É muito lindo ver todo mundo aqui reunido E a gente volta fazendo esse projeto que tá aí Um pouco novo, né, Manoel? A gente tá fazendo aí Uns dois meses, mais ou menos, carreira Falou de caruai Vamos mostrar, vamos seguindo e começando Aquecendo devagarinho Daqui a pouco vocês vão levantar os tamboritos E dançar assim, igual Flavinha gosta E eu disse Sou zabumbeiro cantando canções de amor e saudade Sou gruta da caridade Sou passarinho cantando Sou cozinheira pilando Paçoca no seu pilão Sou Elinho Julião Do serido ao expoente Sou poeta resistente Sou cadinha Sou sertão Automóvel lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda vivo rico Quem é pobre anda a pé Mas se o homem vê nas tiradas O ovário beijando o couro Verde perto da lua bonita E todo o trigo da lua bonita Vai olhando os pés E água fresca, ó Senhor Vai olhando, pois sacana é Pois aqui pra pode ver O cristão tem que andar a pé Mas se desdainha E isso ali no brinco No brinco Uma estrada E uma cava Boca com as chilham Docia Me porro O vinho Sou Com a estrada Em uma lua Brinca no sertão De Doniné Lá no meu pé de serra, deixei ligar meu coração Ai, que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu certo Lá no meu pé de serra, deixei ligar meu coração Ai, que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu certo Quando o certo não é trabalhado, é de vida Ai, no meu rancho eu tinha tudo o que queria Mas se dançava a voz em toda se chamada, só por lá não parava E todo o chote a noite inteira, o chote é bom Se dançar, a gente dança com essa boca sem parar Passou lá, e outro carro Vai tocando, vai reto, eu vou voltar pro meu outro Sempre quer que eu não se parar Enquanto eu voltei lá no secão, o zambá deixa no ar Eu ganho o ponto e padear Só me bate o sangue, me dá meu filho Vem juntinho com o negro e pareado Mas antes de fazer o mundo de passagem, eu me vou logo me dizendo Lancharia, salveira, rola, 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 rola Desperdizando o baixo do meu marido Desperdizando o baixo do meu pai Salve, vamos lá! E a chuva do navio corre pro Pajéu E o Pajéu vai se branjar no São Francisco O Rio São Francisco já chegou no Ceará Seu nosso peixe, eu do lado do rio Atravessando o aguas desse desafio Saia lá do mar, porque achou do meu lugar Eu via direto, eu podia achar do navio Cadê o meu desenho? Nunca dei minhas pegadas Onde a feia que foi? Eu vou passar nada Tome ao som do julgado e a rola Vou passar nada Sem raio, sem muçada Sem raio, sem raio, sem raio E o Pajéu se abatou E o São Condeiro cugilou E a ação, o Roma não parou E o Coró continuou E o São Condeiro cugilou E a ação, o Roma não parou E o Coró continuou Mas meu amor, uma senhora Não vai se parar E me ligue aqui mais um bocadinho Se você for, beijou Seu negro chora E me abisou mais um pouquinho Quando me pegou uma barra Eu não quero sair mais não Eu vou até pegar a barra E pegar o som do amor E me ligue aqui mais um bocadinho Se você for, me chora E me ligue aqui só mais um pouquinho Quando me pegou uma barra Eu não quero sair mais não Eu vou até pegar a barra E pegar o som do amor Pegar o som do amor Pegar o som do amor Eu vou pegar o som do amor 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 Mas pegar o som do amor Pegar o som do amor Pegar o som do amor Eu vou pegar o som do amor 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 Aplausos Pra chegar nessa festa tão linda Só Deus sabe o que já passei Rasguei o conto dos apunos